Pituca deixa amanhã a Pituca, poxa, com certeza também, que nem minha roupa, olha isso, olha isso gente, eu não posso entrar no meu sofá na minha casa, porque eu sofro preconceito aqui, não é possível, deixa ela sentar aí Pituca, olha isso tá quase hein, tá quase conseguindo, falta pouco, tá quase, olha lá Pituca, olha lá sentando Pituca, vai deixar mesmo, Pituquinha você é tão simpática minha filha, nossa ela deu um pulo agora Pituca, vai ser demais Pituca, Pituca mil a zero, essa foi boa essa, ela sentou, caraca agora quero ver tu deitar, ela sentou estrategicamente aí, vai deixar mesmo Pituca, ela deitar? ó, ela deitou hein, Pituca desistiu né, Pituca? desistiu não desistiu nada ai que lindinha aqui, meu olho do cachorro, deixa eu deitar nessa casa tá, vem Pituca, vem, vou deixar você, pronta, Pituca, quer deitar aqui debaixo da minha perna, pronto, mas fica de olho nela, tá? ah, tu vai me morder, viada não, ai não me morde, poxa cadê a Judite? eita gente, cruzes ai, que bicho daqui, mãe o bicho, olha só o cachorro tá no pano tá me mordendo no pano, cara o bicho, o bicho, o cara não pode se mexer nessa casa vai ficar se fã também pronto, eu hein é tudo eu, tudo eu tudo eu agora, o problema sou eu Pituca, para você para de implicar cadê você? olha só você é implicante você é muito implicante, Pituca olha implicante demais o que que você quer? a sua cara de arrumar confusão só vive arrumando confusão, né? só vive arrumando confusão nessa casa ela nem olhou para você, Pituca ela nem olhou para você, Pituca tanto ódio tanto ódio, gente cruzes vem cá com a mamãe, vem eu sabia eu sabia que tu me mordeu forte agora minha filha cruzes aqui ó, parou ai, ai, ai que isso? ai, eu hein aqui machucou a mamãe machucou poxa que ódio minha filha que ódio parou Pituca parou nossa olha lá ela levantou ó ai pô, me machucou a Pituca aí ela senta lá ela vai para perto da manhara eita e a Judite ali no chão só quer subir, velho e voo ai, meu Deus chegou perto da implicante Judite Judite não quer confusão, né Judite Judite não quer confusão Judite é gente boa ai, viada cruzes que isso, gente que isso cruz credo dois mini pitbull acho que os dois te olhando é, duas falsas tá tindo o olho do Judite duas falsas cruz credo, gente só eu de verdadeira nada piada da noite inclusive meu carrinho da shopping tá cheio aaaah manda ela pagar manda ela pagar mas não sei sacadão vai pagar você vai pagar comprou ai mordeu cruzes e cheio mordeu lhe o o A CIDADE NO BRASIL